Olá meus amigos, minhas amigas Gente, vou mostrar pra vocês agora um passo a passo de como fazer aqui um fechamento Aqui vocês vão ver como eu fiz bonitinho Aqui eu passei a espuma, deixei tudo lisinho, bonitinho Aqui depois vai ter o acabamento Aqui gente, pode ser que aí com uma textura aqui legal, porque tá bem feitinha gente Ok? Então vocês acompanham o vídeo aí, vai ser show de bola Assista até o final, vai ser um pouco longo Mas te garanto que vai compensar muito Você que tá aprendendo, muito legal Aqui como eu falei, aqui pode passar gesso ou pode passar na textura Porque ficou muito legal, muito bem feito Gente, falando em textura gente Se vocês quiserem aprender como é que faz uma textura com uma gamassa aí Com rolo gente, muito bom O canal do meu amigo aí, Vem Com Azeia Tá ensinando, tem um vídeo muito bom Entendeu? Um vídeo bem visualizado Se vocês não conhecem gente, passa lá É uma textura legal, você quer economizar Textura com uma gamassa e com xadrez gente É muito bom Vou deixar o link aqui do vídeo dele Entendeu? No primeiro comentário eu vou deixar aí pra vocês Se vocês quiserem dar uma passadinha lá Vocês cliquem lá, tá bom? Aí tem isso aqui pra vocês Então vamos pro vídeo gente O vídeo é chão de bola Vamos lá Vamos lá, vamos que vamos Vamos fazer aqui um fechamento de parede Vocês que tem um fechamento de parede Você acompanha esse vídeo que vocês vão gostar bastante Ok? Vamos lá pra começar aqui Aqui o que que acontece Aqui é uma parede Eu tenho que fechar Vou até aquela viga Ok? Aqui Do outro lado também Aqui é a coluna Que sobe Ok? Legal, legal Maravilha Muito bom E aqui eu vou encostar na viga Olha só aqui Aqui eu peguei Risquei aqui Fui subindo, subindo, subindo Subindo Até A viga lá Então tá certinho Do outro lado também Olha aí Entendeu? Certinho aqui com o bloco Então vai certinho Até lá a viga Tudo no nível Então no prumo Vocês que sabem Eu vou usar o nível que é mais fácil E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.